Para a palestra magna Gestão de Pessoas e o Direito Administrativo, Gestão e Eficiência. O objetivo dessa palestra é debater a relação conflituosa entre as práticas de gestão e o Direito Administrativo. Para compor essa mesa, teremos três participantes. Graduado em Administração pela Fundação Getúlio Vargas e em Direito pela USP, Mestre em Administração com Especialização em Economia de Empresas pela GV, Doutorando em Administração Pública e Governo pela própria GV, Professor de Direito Administrativo e Constitucional, Atuou como assessor jurídico do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Coordenador do Contencioso Judicial e Administrativo da Fundação do Desenvolvimento Administrativo, Fundap. Gostaria de convidar para compor a mesa como âncora, Álvaro da Silva. Professor titular de Direito Administrativo da Faculdade de Direito PUC São Paulo, Professor de Direito Urbanístico e Ambiental dos cursos de pós-gradação da PUC, Ex-secretário Municipal da Administração da Prefeitura de São Paulo, Ex-diretor do CEPAM, atual Fundação Prefeito Faria Lima, Autor de diversos livros e publicações no Brasil e no exterior, Na área do Direito Administrativo, Regime Constitucional dos Servidores Públicos, Direito Municipal Brasileiro, entre outros. Consultor jurídico e conselheiro de entidades como Fecomércio, Secov e Prefeituras. Gostaria de convidar a Dilson Abreu Dallari para compor essa mesa. Professor fundador da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, Doutor e Mestre em Direito Público pela PUC São Paulo, Presidente da Sociedade Brasileira de Direito Público, Advogado e Consultor Especializado em Direito Público e Regulação, Autor de diversos artigos e livros, entre os quais o recente Direito Administrativo para Céticos. Gostaria de convidar para completar a mesa, Carlos Ari Sanfeld. Passo agora a palavra para o Álvaro da Silva, que será o âncora dessa discussão. Por favor, Álvaro. Boa noite a todos. É um prazer, uma honra estar aqui e ladeado por dois grandes mestres. E vou procurar ser o mais breve possível nessa introdução, porque o nosso tempo é exíguo e certamente a professora Dilson e a professora Ari têm muito mais do que dizer. A questão que se coloca é que o direito administrativo está numa encruzilhada. E já há de algum tempo, talvez desde a reforma gerencial, ocorrida nos anos 90, aqui no Brasil, sob a batulha do professor Bressa e Pereira, e já no mundo, já há mais tempo. E esse debate está longe de se encerrar. E a questão essencial aqui é referente à gestão de pessoas. Porque se fala da reforma administrativa no plano organizacional, no plano institucional, e às vezes a questão das pessoas acaba sendo relegada a um segundo plano, o que é uma pena. Porque é essencial para qualquer organização, as pessoas. Há aqueles que propõem jogar para fora as pessoas, o serviço público. Há outros que falam que é incompatível as carreiras públicas, com base na burocracia weberiana, com base no mérito, na impessoalidade. Ou seja, esse debate está longe de se encerrar. E, portanto, a questão que o apresentador colocou, há incompatibilidade entre o direito administrativo e a gestão pública. Ou entre o direito administrativo e a eficiência, que é uma palavra que penetrou com muita profundidade no direito administrativo e nessa discussão referente à administração das pessoas. Então, é sobre isso que os palestrantes irão expor suas opiniões. Evidentemente que o tempo é muito curto e estaremos longe de esgotar o tema. Por sugestão da organização, os palestrantes abordar a questão do concurso público, a questão da judicialização da gestão das pessoas, até que ponto os princípios constitucionais de direito administrativo são incompatíveis com as boas práticas, com a eficiência ou não. Enfim, temas que perpassam a discussão atual e eu tenho certeza que se prolongará por muito tempo ainda. Mas, portanto, eu gostaria de passar o mais breve possível a palavra, primeiramente para o professor Carlos Ari, que vai fazer considerações. Evidentemente que o professor Carlos Ari teria aqui o dia inteiro e teria tema para ele explorar, mas ele vai colocar algumas questões. Passaremos para o professor Adilson e, posteriormente, teremos 15 minutos para a plateia fazer perguntas por escrito e é claro que, posteriormente, essas perguntas serão respondidas de acordo com a organização do Congresso. Então, é isso. Passaria ao professor Carlos Ari, por gentileza. Boa noite a todos. Já estamos quase de noite. Vocês estão trancados aqui, não estão vendo, mas provavelmente já deve estar quase escurecendo lá fora. Então, boa noite é pertinente. E o nosso desafio aqui é falar um pouco de direito administrativo sem que a plateia se levante contra nós e comece a nos atacar ouro. Porque eu sei que os administrativistas são muito mal vistos e nós três somos professores de direito administrativo. Então, eu imagino que vocês devem estar muito desconfiados do que nós possamos dizer. Os administrativistas têm má fama. E eu tenho que reconhecer, não sei se meus colegas vão concordar comigo, que nós temos um pouco de culpa no cartório. Quer dizer, nós somos responsáveis por uma parte da má fama. Mas vamos ver de que parte nós não somos responsáveis. Afinal de contas, o direito administrativo, ele tem um desafio de submeter a administração pública a normas. Eu acho que ninguém discorda da ideia de que a administração deve ter normas. Em matéria de gestão de pessoas, eu creio que todos concordam que as normas são importantes. Por exemplo, normas sobre admissão são importantes para que se tenha métodos de admissão que sejam capazes de garantir um mínimo de impessoalidade na escolha e também qualidade na escolha das pessoas. E para isso é preciso regras, quer dizer, regras sobre os procedimentos que vão levar a essas boas escolhas. Para que as pessoas tenham progressão na sua vida funcional, é preciso que existam procedimentos, regras que fixem os procedimentos, quer dizer, os critérios para as pessoas progredirem. Para que tenham variações de remuneração, é preciso que existam regras gerais. Quer dizer, não é possível que, em lugar nenhum, inclusive no mundo privado, das grandes estruturas privadas, não é possível que não existam regras. E o direito administrativo tem esse desafio de estabelecer as regras para a administração pública na matéria que nós estamos trabalhando aqui hoje, em matéria de gestão de pessoas. Então, esse ponto de partida, eu acho que é um ponto de partida consensual. Nós que somos aqui administrativistas, nós temos por incumbência trabalhar com essas regras, interpretar essas regras, e aqueles que estão ligados ao controle da administração pública, como profissionais do direito, e lutar pela aplicação dessas regras. Eu creio que até aí todos estamos de acordo. O que eu creio que divide muito as pessoas é a avaliação sobre a qualidade das regras que nós temos. Isto é, uma coisa é concordar com a necessidade de que exista concurso público, que haja um concurso que seja capaz de aferir o mérito e de garantir a impessoalidade. Concordar quanto ao ponto de partida. Outra coisa é achar bom que os concursos públicos tenham se tornado paulatinamente um mecanismo para aferir se as pessoas são capazes de responder a perguntas muito objetivas que só são capazes de aferir se o sujeito seria um bom trabalhador na hipótese do trabalho dele ser responder a perguntas objetivas. Só que eu não conheço ninguém que tenha esse tipo de trabalho na administração pública, ficar respondendo objetivamente a perguntas de múltipla escolha. E o problema é que os concursos públicos eles se transformaram basicamente num método de aferir se as pessoas são capazes de fazer respostas muito objetivas a perguntas muito objetivas sobre temas muito específicos, porque são esses que cabem nesse tipo de pergunta. Eu creio que muitos de nós estão insatisfeitos com esse mecanismo de concurso público. A pergunta que é importante aí é por que nós temos esse concurso público? São as normas que impuseram isso? Quer dizer, é verdade que o direito administrativo positivo, as normas de direito administrativo é que impuseram isso? Eu diria que em parte, em parte. As normas sobre concurso público na maior parte do Brasil são relativamente poucas. As restrições, as modalidades variadas de concurso público que acabaram sendo consideradas como existentes ou vieram das práticas que a administração pública foi adotando para evitar litígios ou vieram das interpretações dadas pelos órgãos de controle interno ou órgãos de controle externo, por exemplo, o Poder Judiciário, que acabaram sendo muito conservadores quanto à possibilidade de existirem formas de aferição que envolvessem algum tipo de subjetividade. Eu acho que esse é o maior problema que ocorreu com a jurisprudência. Então a jurisprudência foi aos poucos, quer dizer, o conjunto de decisões judiciais e mesmo a jurisprudência administrativa foi examinando as soluções alternativas de concurso público e foi criticando as soluções em que havia algum grau de subjetividade. No geral, mas em alguns lugares permanece concurso público subjetivo. Por exemplo, conversávamos há pouco, nunca se deve dizer isso para uma plateia que não participou da conversa, nós estávamos tendo uma conversa de que vocês não participaram, mas de qualquer maneira conversávamos há pouco sobre os concursos públicos para professores nas faculdades, nas faculdades públicas. Nesses concursos públicos, a subjetividade é admitida. A banca de concurso faz uma avaliação subjetiva com os problemas que isso gera, com as críticas que pode gerar, mas se admite como válido esse tipo de concurso. Não obstante, para muitas carreiras, dentro da administração pública, formou-se quase que um dogma de que não é possível ter avaliação que não seja por questões muito objetivas, porque isso afetaria a imparcialidade. E há decisões judiciais em relação a muitos métodos de seleção, criticando a presença de algum grau de subjetividade. Então, neste caso, eu acho que a nossa insatisfação é com essa interpretação muito restritiva sobre o que é o concurso público. É uma interpretação que faz com que se procure eliminar completamente a subjetividade. Isso vale também para concursos de promoção, que em algumas carreiras admitem subjetividade. Eu fui, por exemplo, procurador do Estado de São Paulo durante um período da minha vida, fiz parte do conselho da procuradoria e uma das incumbências do conselho era fazer a avaliação daqueles que se candidatavam ao concurso de promoção. E nós fazíamos a avaliação subjetiva, olhava a cara do sujeito, olhava a produção, verificava um pouco a sua folha, puxava a capivara do sujeito, a sua folha corrida, e tentava fazer daquilo uma avaliação mais possível idônea. Como é que a gente garantia uma certa imparcialidade? A decisão era colegiada, com representantes dos mais diferentes setores da procuradoria, eleitos e não eleitos e tal, se decidia por maioria, e da mesma maneira, aliás, que se faz uma banca de concurso na faculdade. Quer dizer, tudo isso para afirmar o seguinte, grande parte das críticas que o concurso público hoje merece decoy do fato de que o método de seleção adotado é péssimo, é incapaz de aferir se o sujeito está apto ou não para a função que vai desempenhar. Mas por que é que se chegou a isso? Em parte porque há interpretações jurídicas, e nós somos culpados por isso, nós, as iniciativistas, muito restritivas. Mas em parte também, queria terminar com isso, para não ficar aqui monopolizando a conversa, mas em parte também porque a administração pública, como é muito controlada, tenta fugir do litígio pela saída mais fácil. Então, se vamos fazer um concurso público de que vão participar muitas pessoas, milhares de pessoas, é melhor fazer um concurso que diminua ao máximo, ou ao mínimo, a litigiosidade, a possibilidade de alguém obter uma anulação judicial. Então, fica-se tentando montar um concurso que passe pelo corredor polonês do controle judicial. Controle judicial que pode ser suscitado por milhares de candidatos insatisfeitos. Bom, se quiser montar um concurso público, seja capaz de passar em colume pelo corredor polonês de centenas ou milhares de ações judiciais, bom, aí realmente nós vamos cair no concurso o mais tolo possível. E é muito disso que está acontecendo em matéria de, não só de concurso público, mas de gestão de pessoas em geral. Então, eu resumiria essa minha primeira intervenção neste ponto. Os juristas estigmatizaram a subjetividade, achando que toda subjetividade é desviada, e nós somos culpados disso, temos que mudar. mas a administração pública quer evitar o litígio e evita o litígio pagando um preço muito caro, que é destruindo a qualidade dos métodos de seleção. É isso. Mas o especialista aqui, em concurso público, grande especialista, é o professor Adilson, nós precisamos ouvi-lo a respeito disso e das outras questões que estão postas aqui. grande especialista, enfim, uma gentileza do professor Carlos Adilson. Na verdade, eu sou um pouco mais velho. E até quero agradecer o convite que me foi feito aqui, que eu estou voltando aqui 30 anos depois. Eu não me lembro que ano que é o Ricardo que fez a conta aqui. Quando nós começamos aqui, não sei bem. É por aí. Enfim. Tenho alguma experiência no serviço público, e posso dizer o seguinte. A gestão de pessoal é o mais difícil. Eu fui secretário de finanças, que não é fácil. Mas não é tão difícil como depois eu fui secretário de administração. O secretário de administração tinha duas grandes áreas. Uma conflitiva para a Boa, que é compras, licitações, contratos, mas nada é mais difícil do que pessoal. Gestão de pessoal é o mais difícil por causa da subjetividade. Se direito é divergência, direito, toda norma comporta uma pluralidade de interpretações. Então, quando a gente cuida da gestão de pessoal, você tem a incerteza inerente ao direito, e aquela outra incerteza é decorrente da natureza humana, das diferenças entre pessoas. Então, um ponto de muita controvérsia mesmo é o concurso. Tanto o concurso de ingresso, quanto o concurso de evolução funcional. É sempre muito conflitivo. E agora, eu disse que eu sou um pouco mais velho, eu não sou tão velho assim, mas eu queria lembrar que o concurso é uma coisa muito antipática. O concurso é uma coisa muito antipática. O concurso só interessa para quem não tem poder. Na minha experiência de secretário, o que eu arrumei de encrenca por causa de concurso, porque quem está no poder não quer saber de concurso, e essa é a nossa tradição. é uma nossa tradição colonial. No Brasil, colônia, os cargos eram dados para ganhar dinheiro, não para trabalhar. A mesma coisa acontecia no império. O serviço público era uma forma de dar dinheiro para os apaniguados. Enfim, era um privilégio do imperador nomear certas pessoas. A mesma coisa aconteceu no começo da república, na república velha, era uma demonstração de poder isso nomear. Eu, somos todos aqui do, nós dois, pelo menos, são do interior, o Carlos Ari, não sei onde é, mas na nossa linguagem do interior, tem aquela maneira de dizer que, como é que é, o governo é nomear, demitir, prender e sortar. Isso é o que vale. Então, o nomear e demitir era o normal entre nós. A evolução funcional também dependia muito do pistolão, do prestígio, do poder de quem exercia funções políticas. Então, o concurso mesmo para valer começou remotamente nos anos 30, por aí, com o DASP, foi utilizado, mas não generalizado, ao contrário. Mesmo quando a administração começou a ficar mais formalizada, mais legal, havia subterfúgios. além dos cargos de carreira, nós tínhamos os interinos e os extranumerários. Interinos é aqueles que eram nomeados por proteção política para exercer um cargo vago. Enquanto não se fazia o concurso, alguém era nomeado interino. E alguém ficou interino, o que tinha de interino com 5, 10 anos não era brincadeira. Outra coisa eram os extranumerários, porque os cargos, eles são criados com o número certo. Quando havia maior volume de serviço do que servidores, abriam-se funções para interinos. E aí era um exército de interinos que também ia ficando lá. Mesmo depois que o concurso público passou a ser mais prestigiado, criou-se um regime especial do pessoal temporário. Não chamava mais nem interino nem extranumerário, mas era a mesma coisa. Quer dizer, quando eu assumi a Secretaria da Administração da Prefeitura de São Paulo em 82, eu fui com aquela ideia de fazer serviço, de fazer concurso público. Mas a reclamação foi generalizada. O que eu queria dizer, depois foi até cristalizado na Constituição de 88, mas eu pretendia abrir concurso para que aquelas pessoas que estavam numa situação instável, porque eram interinos, extranumerários e temporários, pudessem ingressar no serviço público e na carreira e ascender na carreira. Mas o concurso público é realmente uma coisa antipática, porque só interessa para quem não tem poder. E aí, já entrando de uma vez no concurso público, entra o problema das provas. O primeiro problema que eu enfrentei é a falta de confiabilidade. Muita gente me procurava, muita gente me procurava para dizer, olha, eu tenho protegido aqui o primo, amigo, sobrinho, qualquer coisa, que é muito bem qualificado, ele está inscrito no seu concurso para qualquer coisa, mas, olha, se você puder dar uma ajuda, tal, coisa de leve, e aí a minha resposta é a seguinte, olha, se você me disse que o seu sobrinho é muito qualificado, então, ótimo, então, ele vai passar no concurso, vai se classificar muito bem, não se preocupe, mas, o próprio pedido já significava isso, olha, você está fazendo um concurso, mas, o concurso não é exatamente assim, quer dizer, todo mundo acredita no jeitinho, que era realmente a tradição, e depois vem o problema das questões do concurso, que algumas são, comportam também interpretações, eu trabalhei muito tempo preparando incógnito, questões de concurso, é feito um teste muito grande das questões, se ensejam duplicidade de resposta, então, quem prepara o concurso tem que tomar um cuidado muito grande com isso, mas, às vezes, realmente, passa alguma coisa que pode ensejar dúvida. Então, há essa mística, esse mito de que a resposta a uma questão do concurso tem que comportar uma e uma única e uma só em nenhuma outra resposta, mas, às vezes, não é bem assim. O professor Carlos ali lembrou bem dos concursos de professor. Eu acabei de sair de uma banca de concurso, foi um caso sério, a questão de postura. Um dos examinadores estava mais centrado nos aspectos formais da produção do candidato. Era evidente, era um concurso na área de direito. Então, verificou se aquela publicação era certificada, não era certificada, se tinha registro aqui ou lá, porque se não tiver, não pode ser computada, se a publicação periódica era auditada. Eu, como professor de direito, eu fui ver a produção jurídica, fui ver o que o candidato tinha escrito e avaliei o que me pareceu que devia ser avaliado, que era a qualidade da produção jurídica dele. Mas é evidente que isso tem muita subjetividade. Então, é impossível chegar a uma objetividade total. Agora, eu queria, devolvendo um pouco a questão, eu acho que o professor Carlos está em um período melhor que o meu, porque eu sou de um tempo em que o direito administrativo era bipolar, certo, errado, lícito, ilícito, válido, inválido, sem meio termo. Hoje, nós já trabalhamos com um grau maior de liberdade, já se aceita uma certa subjetividade, o que acontece quando se verifica a questão da razoabilidade, da proporcionalidade. Talvez isso contribua ou ajude bastante nos concursos de evolução funcional, que esse é muito difícil você ter objetividade pura. Objetividade pura, você tem no pior concurso de todos, que é o de tempo, o de antiguidade, a antiguidade acabou. Isso não é no exército, no serviço militar, a antiguidade é posto. Mas no serviço público não necessariamente. Então, você usar o critério de antiguidade fica fácil, só que é um critério muito ruim. Hoje em dia, por causa da eficiência, nós temos o problema de medir a produtividade, de medir os resultados. Então, nós temos, pelo menos nos concursos de evolução funcional, não há como escapar da subjetividade. Mas mesmo nos concursos de ingresso, me parece que há uma certa tolerância com os casos das provas discursivas. Não sei se o professor Carlos Ari concorda comigo que hoje é menos ruim fazer concurso público. Eu não tenho dúvida de que há uma, em abstrato, em geral, em princípio, uma sensibilidade maior para a ideia de que é preciso admitir algum juízo, inclusive, alguma subjetividade, dos administradores públicos para tomar decisões, inclusive, no tocante à gestão de pessoas. Agora, um dos problemas que eu creio nós temos enfrentado é uma resistência da própria administração pública em fazer isso. quer dizer, uma resistência interna, às vezes motivada pelos consultores jurídicos que têm uma visão muito conservadora. Eu até, nesse livro Direito Administrativo para Céticos, que publiquei recentemente, falando dos profissionais, dos advogados, que são consultores da administração, como eu fui, dizia, me dirigindo aos gestores públicos, cuidado com os profissionais de direito. por que é preciso tomar cuidado dos profissionais de direito? Porque as pessoas olham para um procurador do Estado, para um assessor jurídico, e dizem assim, me arrume uma maneira de eu não ter problema. Cobram isso dele. E ele tenta se proteger arrumando uma maneira de a administração não ter problema. E uma boa maneira de a administração não ter problema é não fazer nada. Então, se perguntar, posso fazer isso? Ele diz, não. Posso fazer de todo jeito? Não. Quase tudo não pode. Porque se você não fizer nada, provavelmente você não vai ter problema. Se você não reprovar ninguém no estágio probatório, não vai ter problema. Ninguém vai reclamar da aprovação no estágio probatório. Então, se você pede para o consultor jurídico arrumar uma maneira de você não ter problema, ele vai provavelmente ser muito conservador, sempre procurar te dar sugestões no sentido de você não ter problema nenhum. quer dizer, os advogados públicos acabam com o tempo sendo muito bons nisso. Só que para isso se tornam muito conservadores. Mas o que eu queria destacar é isso. Os administradores públicos pedem isso a eles. E às vezes não pedem, mas se sujeitam a essas interpretações muito restritivas. Por quê? Porque não querem suportar o ônus da contestação. Administrar é suportar a contestação, a administração, a atividade litigiosa o tempo todo. Você contraria interesse. Então, acho que o exemplo do estágio probatório é um exemplo paradigmático. Eu não consigo entender como se parte do princípio de que o normal é todo mundo ser confirmado ao final do estágio probatório. Eu não entendo como pode ser assim. Isto não é o normal. O normal é que um percentual não seja confirmado. isso é o normal na seleção de pessoas. Há diferentes estágios de avaliação. O último estágio da avaliação no processo de ingresso é o da avaliação em ação para ver se o sujeito funciona ou não. Três anos avaliando o sujeito todo mundo acaba confirmado. É muito estranho que um concurso seja capaz de só escolher gente que é muito boa em ação. É óbvio que isso não é verdade. É óbvio que não se está fazendo avaliação adequada no estágio probatório com o temor de que se alguém não for confirmado vai contestar e a decisão pode ser derrubada. Então normalmente se tende a confirmar todo mundo quer dizer a não se fazer uma avaliação verdadeira para não se ter a decisão confirmada e também não se suportar o ônus pessoal de ser contestado que é muito ruim. quando se faz uma avaliação e acaba resultando na não confirmação é verdade que às vezes os órgãos de controle são muito céticos para usar mais uma vez a expressão em relação a capacidade da administração avaliar direito. Desconfia. Agora desconfia inclusive porque a administração faz tão pouco que quando faz alguma coisa deve ter errado. Deve ser perseguição. se fosse normal as pessoas não serem confirmadas no final do estágio probatório provavelmente os juízes quando fossem examinar as ações daquele que não é confirmado teriam mais confiança na administração porque aquilo seria um estado normal. Então eu não quero deixar, estamos aqui diante de administradores públicos, pessoas com muita experiência não quero deixar de dizer isso. Os administradores públicos eles acabam sendo conservadores demais às vezes ficando na mão de interpretação conservadora dos advogados mas também são conservadores demais porque não querem pagar o preço quer dizer o bônus de tomar decisões difíceis. Eu gostaria de fazer uma derivação aqui da discussão e trazer a questão da gestão das pessoas para o dia a dia para o gerenciamento para as chefias até que ponto pergunto aos professores as regras clássicas do direito administrativo impede a boa gerência a motivação a participação a avaliação a demissão eventualmente que é uma questão que se coloca então eventualmente a gente ouve muito discurso olha é ainda administrável o setor público as carreiras é impossível o gerenciamento das carreiras tradicionais então vamos entregar isso para os entes para estatais afinal de contas eles podem contratar livremente pela CLT podem demitir como se gestão de pessoal se resumisse a demitir e a contratar com maior ou menor facilidade quando a questão é muito mais profunda é multidisciplinar então gostaria de ouvir dos professores como eles colocam essa questão da gestão do gerenciamento do dia a dia e as regras do direito administrativo o dia a dia é realmente bastante complicado bastante difícil como eu disse existe quando você tem a gestão de pessoal você tem aquela outra variável que é inerente ao ser humano e uma delas é a maior simpatia ou antipatia relações pessoais isso complica muito esse problema da avaliação durante o estágio probatório é um caso sério porque ninguém quer reprovar ninguém quer dizer não porque é muito antipático você já trabalhou com o camarada que você vai dizer então eu tenho duas coisas aqui que me parecem importantes primeiro o serviço público está absolutamente contaminado de maneira totalmente desmedida com cargos em comissão então tem cargo em comissão demais isso é parte da herança colonial é aquele nomear e demitir então cargo em comissão gera favor gera problemas sérios de injustiça de desestímulo e a meu ver a tolerância do poder judiciário não está de acordo com a constituição a constituição não disse que os cargos públicos devem ser providos por concurso ou não a constituição diz que os cargos públicos em princípio devem ser providos por concurso e excepcionalmente se admite a existência de cargos em comissão mas de chefia de direção enfim só no topo da pirâmide então há uma uma cultura nossa aqui que não favorece o mérito nas vezes que eu tive concurso de evolução funcional sabia que tinha sempre tem um elemento subjetivo de relacionamento pessoal que complica muito então para evitar que todo mundo desse a maior nota para todo mundo a gente estabelecia uma certa cota um terço com a nota máxima um terço médio e um terço com a nota menor três patamares porque aqui alguma opção tinha que ter e eu sei que não é uma beleza porque a realidade não é assim algumas vezes você tem um conjunto excepcional de gente muito boa às vezes você tem um conjunto horrível mas enfim era uma forma de forçar a mão agora no dia a dia da administração que aí eu acho que tal acho que nós podemos evoluir porque uma das das questões aqui desse congresso é se se as coisas mudaram ou se é possível ganhos em matéria de gestão de pessoal eu acho que sim com a mudança do modelo de administração do modelo burocrático pro gerencial o modelo burocrático era tudo tinha que ser objetivo sim não e você não tinha muita opção o administrador ele tinha que cumprir as normas acabou ele não tinha nenhum compromisso com o resultado então hoje na administração gerencial que você tem metas a atingir que você tem uma mensuração dos resultados você tem que avaliar condutas porque tem base constitucional para isso e também esse costume pouco a pouco vai sendo assimilado então acho que é possível diminuir essa dificuldade do dia a dia pela necessidade de fazer avaliações o chefe não pode se acomodar porque ele também chefe será cobrado no tocante resultados portanto me parece que nós temos uma abertura para valorizar a função pública e valorizar acima de tudo o desempenho diário do funcionário uma das coisas que eu fiz como secretário uma coisa simples foi criar numa das prefeituras aí em São Bernardo a identificação do funcionário o funcionário tinha que ter o nome visível porque uma coisa é você falar com alguém outra coisa é você falar com determinada pessoa outra coisa muito importante são não as corrigedorias mas as controladorias um local assim como você tem um serviço de assistência ao consumidor você tem que ter um serviço de assistência ao usuário de serviço público nós temos que vencer um preconceito também nacional de que o serviço público é ruim então se o serviço público foi mal prestado é o normal eu não acho isso eu acho que o serviço público só é serviço público que é essencial e se ele é essencial melhor que os outros não é impossível melhorar o serviço público então é difícil porque existe uma mudança cultural muito grande e a dificuldade está realmente como você falou no dia a dia na convivência queria dizer uma coisa que eu acho que é um ponto central que nós iniciativistas sempre procuramos destacar quando nós falamos nas aulas nos nossos pareceres o que o direito administrativo quer evitar a arbitrariedade o exercício da chefia ele é não só admitido pelas normas do direito administrativo pelas normas legais mas é exigido o que não se admite é a arbitrariedade como é que se evita a arbitrariedade sendo-se capaz de mostrar que as suas decisões em relação a sua equipe elas têm uma base você é capaz de provar que tem uma base no desempenho de cada um e na comparação do desempenho das pessoas uma das grandes dificuldades que o administrador tem para evitar de ser taxado de arbitrário é estabelecer padrões de desempenho e métodos de aferição de padrões de desempenho que possam servir para ele demonstrar que as suas decisões de punir de advertir de não confirmar de propor a não confirmação são decisões justificadas não arbitrárias muito provavelmente uma das dificuldades que os superiores têm dentro da administração pública para exercer a sua posição de chefia e portanto fazer aquilo que se exige do chefe que é mandar cobrar punir é que eles improvisam no exercício da chefia não são capazes de estabelecer parâmetros razoavelmente objetivos nada será totalmente objetivo de aferição mas é possível sim estabelecer esse parâmetro vou lhe dar um exemplo da coisa que parece mais subjetivo e difícil de avaliar e na qual houve uma evolução recente muito importante avaliação do desempenho dos juízes de direito que sempre foi considerada uma categoria muito difícil de avaliar soltos nos seus locais de trabalho com muita autonomia a independência do juiz é uma coisa fundamental e tal pois bem o conselho nacional de justiça um órgão criado justamente para incrementar a gestão administrativa dentro do judiciário passou a estabelecer parâmetros para aferir o desempenho dos magistrados e isso tem vindo não crescendo e eles tem procurado melhorar o modo de aferir o desempenho e uma das coisas é estabelecer uma métrica de desempenho também coisa que não existiu por décadas claro que a métrica atual pode ser ainda uma métrica insatisfatória mas o esforço de estabelecer essa métrica ele é importante porque ele permite pelo menos de se identificar os casos muito desviantes muito desviantes de maneira que eu acho que o esforço de fazer avaliações globais quer dizer de estabelecer parâmetros gerais para que se tenha um bom exercício da chefia é o esforço que pode permitir que dentro das normas e princípios do direito administrativo se consiga ter uma boa uma boa gestão de pessoal e provavelmente as dificuldades maiores que existem hoje para fazer isso decorrem ou de muito conservadorismo ligado a uma visão antiga de direito ou do improviso na gestão pública então grande parte da gestão pública é afetada pelo improviso improviso na seleção inicial improviso no comando do dia a dia improviso na avaliação para fim de promoção improviso na confirmação do cargo improviso na realização de processo para demissão improviso generalizado gostaria de que dentro do possível não sei se será possível contemplar todas as perguntas mas perguntas muito interessantes e eu acho que vale a pena que os dois palestrantes respondam e uma é sobre o cargo de confiança que o professor Adil estava se referindo e certa vez nós fomos falando sobre o abuso nós fomos fazer um projeto numa prefeitura de elaborar um plano de cargos e o prefeito chegou e falou assim dá para 40% dos cargos serem de confiança e a pergunta é exatamente nesse sentido professor se o direito administrativo prevê algum critério de avaliação para a escolha se para assumir um cargo de confiança precisa obter ter qualidades um perfil um perfil adequado ao cargo se existe alguma imposição legal nesse sentido ou se é efetivamente de absoluto livre provimento olha o cargo de livre provimento não não é um cargo que pode ser preenchido por qualquer pessoa ele pode ser de livre provimento entre quem preencha determinados requisitos então o livre provimento não significa que pode ser qualquer um então você pode ter a lei pode estabelecer uns determinados parâmetros que tem uma liberdade de escolha dentro daqueles parâmetros mas o que mais eu acho que essa questão não é o fundamental o fundamental é realmente o número de cargos em comissão e essa pergunta enfoca bem dá para 40% de cargos em comissão quem tem enfrentado isso é um colega nosso que é do Ministério Público da Bahia o Paulo Modesto ele como 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 membro do Ministério Público e na função dele ele tem que verificar ele faz um controle de constitucionalidade de leis municipais e inclusive as leis de criação de cargo de reestruturação e tal e ele tem criado muito problema e tem tido algumas vitórias com relação ao número excessivo de cargos em comissão porque dependendo do porte da prefeitura ele controla prefeituras você vê que é razoável ou não aqui entra o critério de razoabilidade você criar chefias ou diretorias e não sei o que ou até secretarias quer dizer o fato do poder público ter por lei a possibilidade de estruturar estruturar sua administração não significa que pode estruturar do jeito que quiser porque você tem parâmetros constitucionais o meu livro sobre o tema já está esgotado faz tempo não tive coragem de atualizar chama regime constitucional dos servidores públicos por quê? porque você tem parâmetros constitucionais que tem que ser observado nesse negócio de cargo em comissão não é razoável você criar cargo em comissão sem algo embaixo sem algo que realmente justifique a criação desses cargos em comissão então ele tem conseguido algumas vitórias mostrando a desproporção o descabimento de cargos da criação de cargos em comissão evidente que isso há algum tempo atrás era impossível porque o juiz não podia entrar no mérito da questão isso seria mérito da questão hoje a razoabilidade já não está mais no mérito da questão está sim nos requisitos legais da criação do ato é possível que o judiciário possa aferir a razoabilidade e a proporcionalidade nesse caso fica evidente a existência de critério algum para 40% de cargos em comissão como disse o professor Adilson com muita razão a constituição estabelece que cargos em comissão são possíveis para as funções de direção e assessoramento superior não é possível que toda a administração seja superior todo mundo esteja assessorando a administração superior tem muito cacique para pouco índio o cacique sem nenhum índio então são casos claros de inconscionalidade esses em que o número de cargos em comissão se eleva a percentuais significativos dos cargos é um caso claro de inconscionalidade e eu diria que além de ser uma violação jurídica é um desastre do ponto de vista da gestão porque prejudica justamente aquilo que é essencial que é a formação de carreiras quer dizer atração por mecanismos impessoais dos melhores quadros com estímulos para a progressão e não é verdade que o concurso público acaba gerando necessariamente pessoas acomodadas porque as carreiras elas comportam uma evolução e a evolução deve-se fazer quer dizer o critério ideal é por aferição não só de antiguidade mas também de mérito e as leis que não permitem isso são leis que tem um mau modelo de estruturação de carreiras de maneira que eu acho que do ponto de vista jurídico existe um bom parâmetro inclusive para o controle de constitucionalidade agora além disso mesmo para os cargos legitimamente em comissão como disse o professor Adilson exigir um credenciamento quer dizer que o o sujeito para poder ser nomeado por cargo em comissão ele tenha certos requisitos ainda que não estejam previstos em lei quer dizer a administração adotar isso como um critério de nomeação é algo importante para melhoria da gestão pública para além daquilo que a lei até estabeleceu existe algum cargos em comissão que são de livre promoção de livre nomeação entre integrantes da carreira é o que está acontecendo agora com uma medida provisória a respeito da polícia federal que está dando um rolo danado na internet olha dificilmente essas coisas eu posso dizer porque quem olha na internet fica sabendo difícil achar alguém mais antipetista do que eu mas a presidenta aí tem sido metralhada por causa dessa medida provisória que diz o que que diz que o chefe o delegado chefe da polícia federal só pode ser nomeado de livre provimento entre integrantes da carreira de delegado da polícia federal aí eu fui ver bom como é que era antes o que está sendo modificado está sendo modificado é que antes não tinha parâmetro nenhum então na verdade essa medida provisória que está andando por aí na internet dizer não estão querendo controlar a polícia federal na verdade é o contrário na verdade hoje ela poderia nomear qualquer um para chefiar a polícia federal com essa medida provisória só pode nomear delegados integrantes do quadro da polícia federal que entraram para o concurso e evoluíram na carreira é um quadro suficientemente grande para que o presidente da república possa escolher inclusive segundo a sua avaliação sobre o que é adequado quer dizer é ruim que haja uma limitação para nomeação por cargo em comissão apenas integrantes de carreiras quando a carreira tem muito pouca gente às vezes acontece por exemplo nas procuradorias municipais que tem três quatro integrantes isso pode ser um problema mas claro que não no caso da polícia federal que é um quadro hoje enorme e qualificado por concurso já constituído já consolidado é uma tarefa em glória escolher perguntas dentre tantas aqui todas interessantes fazer duas ao mesmo tempo para a gente tentar contemplar o máximo possível seria bom ouvir a opinião de ambos mas eventualmente podemos fazer isso professor Adilson responde eu concordo avaliação psicológica como ferramenta de seleção como vocês avaliam e se é razoável considerar isso como uma etapa eliminatória fazer uma segunda que trata do dia a dia que a liderança se apoia muito na burocracia nas regras e a pergunta que se faz aqui é como é possível a liderança perder o medo desse rigor e ter mais autonomia no exercício da chefia acho que eu consegui interpretar a pergunta são duas portanto deixa eu ficar com a primeira porque essa já tem muito trabalho ao longo da vida qual é o problema com o psicoteste é que ele não é objetivo e que ele não é permanente o resultado do psicoteste hoje pode ser completamente diferente daqui a 15 e 30 dias então essa falta de objetividade é que levou a jurisprudência em alguns casos um bom número de casos a declarar a inviabilidade a impossibilidade de usar o psicoteste mas nós sabemos também agora as coisas mudaram embora ele não tenha um resultado total e absoluto existem alguns indicadores de aptidão psicológica ou não o psicoteste não diz o cara é louco ou é um gênio não é isto quer dizer existe um certo padrão mínimo de comportamento quer dizer preenche ou não preenche eu tive problemas menos com psicoteste que eu procurei reduzir só ao essencial preferia evitar psicoteste porque dava confusão mas tinha o problema da boa conduta tinha que ter boa conduta idoneidade moral e aí como é que você sabe se o sujeito tem ou não tem concurso de magistratura é um problema danado e eu tive um problema de um concurso o próximo a ser nomeado tinha passado no concurso se classificou a vaga era dele mas ele já tinha sido demitido do serviço público por conduta irregular conduta que configurava crime também ele estava sendo processado criminalmente e sobrou para mim e aí um dos requisitos é boa conduta é caráter é reputação ilibada o que que eu faço nomear eu não podia levar em consideração a ação que estava em curso a ação criminal porque ele enfim ninguém é culpado a não ser após sem trença transitar de julgado a falha que ele cometeu anteriormente na administração ele já havia pago com a pena de demissão só que era uma coisa escabrosa só que era um problema de crime sexual e tal era uma coisa dura de engolir e aí o que que eu faço aí eu resolvi fazer o seguinte vou nomear o seguinte na lista não vou nomear o camarada vou deixar que ele entre em juízo para que eu me defenda e ele não entrou em juízo então é uma é uma solução foi uma solução no caso mas realmente não é uma solução que se possa universalizar essas condições pessoais o estado psicológico boa conduta e não sei o que são sempre sujeitos a variáveis e nunca permitem uma avaliação totalmente objetiva já que o professor Adilson contou sobre o teste eu concordo com o que ele disse então vamos nessa base mas sobre o exercício de liderança o que ele estava dizendo ele assumiu a responsabilidade e tomou uma decisão para ver como reagir o outro lado eu relato um caso também uma vez procurado por um prefeito recém-impossado tive que dar uma sugestão sobre como é que ele enfrentaria a seguinte situação o prefeito anterior fez diversos concursos nomeou uma quantidade enorme de gente desnecessária para a administração que não tinha nem onde trabalhar mas eram todos concursados e ele diz bom agora eu tenho essa gente toda aqui o que eu faço para evitar que essa gente permaneça na administração eu disse bem eu acho que a primeira providência o senhor publicar no diário oficial um despacho em nome de cada um dizendo fica instaurado o processo administrativo de avaliação no desempenho do estágio probatório para cada um no nome de cada um o nomezinho dele a IG instaurar-se no processo o número do processo e aí vamos iniciar o processo vamos pedir para o chefe falar etc não foi necessário editada no diário oficial saiu um diário oficial grande no município editado o ato de cada um 30 médicos pediram demissão no mesmo dia eles nunca tinham trabalhado mas também nunca ninguém reclamou e nenhum eles pediam exoneração se ninguém estava reclamando eles iam ficando no dia que o prefeito exerceu o poder agora eu vou avaliar imediatamente o sujeito se subeteu eu não quero passar pelo vexado então grande parte dos problemas que se aponta como decorrentes do direito administrativo não são do direito administrativo não são das normas são problemas de timidez no exercício da função que se tem agora quando o problema não é de timidez qual é o cuidado o cuidado que a administração pública exige é formalização provavelmente grande parte das decisões corretas que acabam sendo derrubadas é porque tem falhas de formalização esse é um ônus do administrador público que é superior ao do administrador privado é preciso formalizar ser capaz de formalizar bem as razões da sua decisão porque depois quando houver algum tipo de contestação pode ser difícil recuperar as razões então formalizar formalizar juntar documentos fundamentar adequadamente isso dá algum trabalho quer dizer tem um custo tem um ônus mas é um ônus que se tem que pagar por se estar lidando na administração pública que é sujeito a controle um dos fundadores da Fundap o doutor Walter Bonini foi um grande gerente um grande diretor responsável pela toda a alavancagem que a Fundap teve na área pública certa vez eu perguntei a ele doutor Bonini você não acha que as regras a burocracia atrapalha muito o gerente a eficácia da gerência ele falou olha não é verdade na maioria das vezes é ruindade mesmo dos chefes é despreparo é omissão nunca me esqueci disso grande mestre agora a questão que se coloca aqui ela é do Fabiano Duarte é uma questão mais ampla mais macro mas eu acho que é interessante ele pergunta o seguinte eu acho que a professora Dilson e a segunda professora Carlos ali interessa ao cidadão como cliente do serviço público a estabilidade e o ingresso com o sistema de cotas e antes já faço a pergunta para o professor o direito administrativo permite que os tribunais de contas sejam mais realistas que o rei bom então deixa eu falar da primeira a primeira a estabilidade e junto com ela o sistema de cotas a estabilidade é absolutamente essencial no serviço público mas a estabilidade não pode ser um estímulo ao relaxamento a falta de empenho a acomodação então a constituição é que prevê a existência de carreiras e essas carreiras devem ser implantadas para que a pessoa tenha um estímulo à evolução funcional a estabilidade não pode ser uma garantia da vagabundagem falando português claro agora vem a questão do sistema de cotas aqui também há muita muita divergência eu acho que o sistema de cotas ele pode funcionar em alguma coisa ele se justifica em alguma coisa em outras absolutamente não se você eu em princípio não gosto do sistema de cotas eu acho que qualquer qualquer discriminação levando em consideração raça é racismo qualquer uma eu não gosto de discriminação nunca discriminei no serviço público por qualquer condição mulher eu sou do tempo que eu vou fazer uma derivação mas olha para ter uma ideia no meu primeiro ano de faculdade o Carlos Ari não viveu isso no meu primeiro ano de faculdade o direito civil o código civil não é o que está em vigor era o anterior e as mulheres especialmente a mulher casada não podia praticar uma série de atos sem o consentimento do marido não podia nem trabalhar sem o consentimento do marido a mulher era equiparada aos silvículas aos selvagens e aos loucos de todo gênero então vejam era um outro tempo hoje algo que é absolutamente inadmissível naquele tempo era o normal então nós nós evoluímos nessa nessa questão das cotas a constituição logo no artigo terceiro coloca como um dos objetivos da república a redução das desigualdades sociais então onde você tiver problema de desigualdade social você tem que usar de ações positivas só se diminui desigualdade tratando desigualmente os desiguais se você tratar igualmente os desiguais aumenta a desigualdade então em alguns casos por exemplo eu citaria o ingresso na universidade aí pode ser pode ser porque a diferença de oportunidades é muito grande qual seria o meu pensamento a respeito disso seria a minha história eu vim do interior eu sou filho de um sapateiro do interior eu estudei a vida inteira na escola pública que era a melhor então se você tiver uma escola pública que preste você dá iguais oportunidades a todos mas já que nós não temos uma escola pública que preste pelo menos se compense de alguma coisa agora no serviço público o que interessa no concurso público é exatamente a capacidade a eficiência o servidor público todo servidor público é um gestor de coisa alheia todo gestor público está obrigado ao princípio da boa administração a administração eficiente então eu sou francamente favorável a meritocracia dispute-se e para preencher os cargos públicos a meu ver tem que ser o melhor independente de qualquer outra condição meu tema é tribunal de contas tem alguém tribunal de contas aí não tem então como está em minoria eu vou dizer aquilo que eu também costumo dizer no tribunal de contas sem receio o tribunal de contas tem uma função de amolar fiscalizar é amolar então é natural que ele amole e as pessoas reclamem dizendo que ele é chato que ele é mais realista que o rei é verdade isso e é bom que ele seja chato mesmo porém é verdade que como todo controlador ele por vezes se comporta como o comentarista de replay de futebol é o sujeito que fica sentado na poltrona dele confortavelmente instalado com controle remoto na mão olhando a cena 10 mil vezes por todos os ângulos e em seguida chama o juiz de burro porque não foi capaz de ver que um jogador estava impedido por estar um nariz adiante do outro quer dizer alguém que critica a decisão tomada como uma decisão errada porque desconsidera as condições em que foram tomadas em que foi tomada a decisão é preciso considerar isso o gestor frequentemente toma a decisão com informação imperfeita e não se pode punir o gestor em todos os casos por ter tomado a decisão com informação imperfeita por quê? porque essa era a condição em que ele pôde atuar o administrador tem o dever de decidir ele não pode ficar adiando a decisão até que as informações sejam perfeitas porque as informações só se tornam perfeitas depois que a decisão não precisa ser mais tomada então este é um aspecto da gestão pública que o controlador tem que levar em consideração e ao avaliar se o gestor ao tomar uma decisão eventualmente errada agiu mal porque a decisão pode ser errada juridicamente errada mas não ser funcionalmente punível quer dizer ao considerar que uma decisão é errada dispensou-se uma licitação quando não se devia dispensar porque a lei não permitia daí a concluir que o gestor deva ser punido vai a uma distância porque depende de se considerar que o gestor apesar das condições serem específicas serem precárias de formação precária premência do tempo seja quais for as dificuldades da gestão pública ele deixou de tomar a cautela necessária mesmo diante dessa situação grande parte das decisões do tribunal de contas que revoltam os gestores são decisões do sujeito sentado na poltrona deliberando sobre fatos mortos é muito fácil criticar aquele que decidiu quando os fatos estavam vivos então é uma crítica sim que se tem de fazer e não é só o tribunal de contas é os juízes é o tribunal de contas são os advogados públicos que criticam a posteriori decisões dos gestores e não são capazes de perceber que certas decisões tem imperfeições que são naturais das circunstâncias provavelmente não há mais ninguém mais punido na administração que motorista de veículo público esse nenhuma falha se perdoa como se o sujeito fosse capaz de reagir a qualquer tipo de situação só se fosse um monstro um gênio um robô e muitas vezes se quer punir o motorista por qualquer tipo de infração que cometeu desconsiderando que um certo nível de falhas é razoável diante das circunstâncias em que ele trabalha esse é um erro brutal da fiscalização um erro brutal dos controladores de querer punir o servidor pelo fato dele não ser perfeito não existe perfeição e não se pode exigir perfeição evidentemente malícia picaretagem ou grave imprudência é outra coisa Álvaro posso contar só um casinho rápido aqui porque a gente está falando dessa questão da evolução da administração pública que hoje você tem a administração gerencial hoje você tem que medir as coisas você tem que avaliar a eficiência a produtividade o resultado eu tive um caso como advogado tempo atrás em que o sujeito foi punido pela eficiência ele exercia um cargo de chefia na área da saúde e nesse seu cargo de chefia ele era responsável pelo controle de vários projetos que estavam em andamento como é normal no serviço público cada projeto tinha a sua verba sua dotação mas a liberação era era irregular então o que que acontecia tinha projeto que tinha fundo sobrando e tinha projeto que ia parar porque não tinha recurso o que que ele fez usando a criatividade dele ele fez uma caixa comum e ele administrou esses fundos de maneira a permitir que todos os projetos que estavam em andamento andassem ele põe onde estava faltando de dinheiro e fez aquela mágica lá que dentro do chinês do prato e tudo funcionou então foi uma maravilha ele foi elogiado poxa que iniciativa foi além do dever dele porque o problema dele era só controlar mas ele fez com que tudo foi elogiado em prontuário maravilha premiado beleza aí o caso foi para o tribunal de contas demitido por emprego irregular de verba pública eu consegui depois reverter no judiciário mas vejam isso que hoje seria um sinônimo de eficiência no tempo da administração burocrática serviu como punição à eficiência bom dado a preemência do tempo e as bongadas que eu já recebi eu passo aí para o professor Carlos Arice despedir toda a plateia depois o professor Adilson eu já me despeço desde já desejando uma boa noite foi muito bom estar aqui muito obrigado eu queria no final dizer voltando ao ponto inicial que nós administrativistas merecemos uma parte da culpa que carregamos na visão de todo mundo por ficarmos falando sempre dos limites da administração porém o direito administrativo está mudando e eu creio que uma parte daquilo que se tem de fazer é também os gestores públicos provocarem mais os administrativistas para os advogados os controladores enfim que aplicam as regras para que eles sejam capazes de aceitar as mudanças que já vêm ocorrendo a previsão na conção no artigo 37 por meio de uma amenda constitucional do princípio da eficiência é um sinal de que se quer uma mudança de postura jurídica e é preciso que se cobre isso dos administrativistas também cabe creio aos gestores públicos nos incomodar da mesma maneira que nós os incomodamos muito bom como eu disse no começo o Álvaro lembrou aqui que há 30 anos nós estávamos aqui nessa Fundap cuidando de gestão pública ou seja 30 anos se passaram e eu não criei juízo até agora continuo acreditando no serviço público continuo acreditando que é possível sim melhorar e muito nesse tempo eu vi muita coisa melhorar então nós temos que acreditar e trabalhar no sentido realmente de promover o progresso a melhoria da qualidade do serviço público não é possível desanimar porque o serviço público é realmente essencial agora para andar mais mesmo nós precisamos de uma mudança cultural aquela herança terrível é difícil de ser eliminada então é preciso mudar uma cultura de acomodação é preciso mudar a postura do servidor diante do serviço e diante do usuário do serviço público isso tudo depende de educação mas educação no sentido mais amplo não é educação formal vai na escola educação educação moral e cívica também educação cívica como se falava antigamente então é preciso que a gente recupere a cidadania o orgulho de ser cidadão de ser um igual entre os iguais eu não sei se eu continuo ingênuo mas eu continuo acreditando no serviço público e por isso agradeço muito o convite que me foi feito para participar deste congresso muito obrigado pela participação e encerramos aqui o primeiro dia do congresso lembramos a todos que amanhã as palestras se iniciam às 8h30 por favor não esqueça o crachá conforme já mencionamos tenham todos uma boa noite maybe I annoy you with my choices you annoy me sometimes too é é é Legenda Adriana Zanotto